E aqui no Brasil, para reforçar e ampliar o atendimento do Sistema Único de Saúde, o governo federal entregou em Gurinhem, na Paraíba, uma unidade básica de saúde. Na cerimônia, foi lançado o programa Cuida Mais Brasil, para qualificar e melhorar o atendimento materno-infantil e das crianças. O município de Gurinhem, no interior da Paraíba, de 14 mil habitantes, ganhou um novo prédio com equipamentos modernos, que vai abrigar a nova unidade básica de saúde da cidade. A UBS, inaugurada nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, recebeu investimentos federais da ordem de 326 mil reais, recursos que vão ajudar a ampliar o atendimento. Vai melhorar e muito, muito mesmo. É o que a gente está precisando mais, assim, a bem da saúde, né? Gurinhem está brilhando com esse posto que está chegando em nossa cidade. A nova estrutura ganhou novos consultórios, mais salas para exames e atendimentos de emergência. Além de ter uma nova estrutura, mais moderna, ela foi ampliada. E aí isso dá serviço de qualidade, tanto para o prestador que está aqui, o colaborador, e também para quem está usando do serviço, né? A atenção primária à saúde é garantida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O governo federal pretende ampliar esse cuidado com a população materno-infantil em todo o país. Para isso, durante a inauguração da nova UBS, aqui em Gurinhem, assinou portaria que cria o programa Cuida Mais Brasil. Com cerca de 170 milhões de reais em recursos para este ano, a iniciativa prevê contratar mais médicos especializados para atender gestantes e crianças. Não podemos aceitar mais as nossas gestantes morrendo de pressão alta, de sangramento e de infecção. É por isso que é necessário ampliar o acesso a médicos de verdade que possam atuar nas nossas unidades básicas de saúde. O que fazemos é com o coração e com o respeito a todos vocês. Não é virtude o que fazemos, é obrigação. Tudo vem de vocês.